Copa do Mundo de Rugby, na ESPN e no Star Plus. A derrota acontece, a gente vai estudar o vídeo e vamos nos preparar melhor para o próximo combate. Maxime, isso é exatamente o que eu tenho falado, é uma lástima que uma beleza como você andando com esses caras. Nós temos um nível superior no Império, enquanto que você anda com esses caras que comemoram uma derrota. Olha, você fala muitos idiomas e não entende o que eu venho falando todas as semanas. Vai embora! Cala a boca! Você perdeu! Então, você volta para o Gunter e recebe mais uma surra dele. Então, dá uma mensagem para ele. Diz que eu ainda estou de olho e a nossa história não terminou. Eu vou trabalhar para ter mais uma chance pelo título e vou ser o campeão dessa vez. Então, graças a vós e vai embora. Tá bom? Ele está dizendo obrigado em alemão aí para o Ludwig. Situação muito complicada para o Kofi Kingston. Roberto se encarar o McIntyre normalmente é difícil. Imagine, depois do Kofi, chamar ele de covarde. Não sabe o que está fazendo o Kofi Kingston. Aliás, ultimamente muita gente está se metendo na vida dos outros aqui na WWE. Olha só o Kofi. É isso aí, Kofi. Ai! Ai, 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 ai. Vai mata-cobra estilo Gunter. O Xavier já recebeu uma surra duas semanas atrás. Agora é a vez do Kofi Kingston. Você vai ter com a pressão errada. É isso que acontece. Não! Tiro mata-cobra. Credo! Ele mata-cobra. O Ludwig perde o combate. Em vez de botar o rabinho entre as pernas, ir lá conversar com o Gunter, pedir desculpas. Vai no vestiário do Alpha Kahneman. Fica paquerando com a Maxi. É. Resposta aqui do Drew McIntyre. A gente não cometeu erros assim, né? Fica cego. Suplex vertical. O McIntyre que com certeza não esquece o que aconteceu no Clash at the Castle, no País de Gales, quando ele, McIntyre, enfrentou o Roman Reigns pelo título Universal e da WWE. O combate em que o McIntyre estava levando vantagem até surgirem os integrantes do Bloodline. Olha só a voadora do Kofi. É isso aí, Kofi. Tamanho do documento. Vamos lá. Na segunda. Na terceira. Partindo pra cima. É o poder do pensamento positivo. Mais uma vez o Kofi. O juiz mandando para que os dois retornem. Novo ataque do Kofi. Deu uma cotovelada na nuca do McIntyre. Cabeçada. Kofi aí usando golpes novos. Vale tudo diante do McIntyre. Tem que fazer de tudo para tentar aqui equilibrar a situação. Por enquanto o Kofi está levando a pior. Crossbar e novamente chega próximo o Kofi Kingston. Na ilha onde o futebol nasceu.